O dia 10 de julho de 2020 ficará na história deste Parlamento e da nossa democracia por maus motivos. Com as iniciativas apresentadas pelo PSD a que o PS deu cobertura tática, reduziu-se à míngua os debates com o Primeiro-Ministro, acabando com os quinzenais e aumentando o intervalo de periodicidade dos debates sobre matérias europeias. Nesse dia e na mesma senda de cortes à democracia, o reativado Bloco Central aprovou alterações à lei eleitoral para as autarquias locais e ao exercício do direito de petição com a clara intenção de dificultar a participação cívica e eleitoral cidadã. O Bloco de Esquerda manifestou posição totalmente contrária a estas pretensões e considerou-as um ataque sem precedentes à democracia participativa, precisamente num tempo em que os apelos à cidadania e ao envolvimento das populações nas decisões políticas mais faz sentido mobilizar. Considera-se fundamental a participação cidadã e elegir-la-se em sentido contrário, em nome de uma agenda política marcada pelos interesses partidários. As alterações aprovadas pelo URPSD e PS, com a abstenção de PCP e PEV, visam dificultar as candidaturas independentes ao impedirem o uso da mesma denominação da candidatura em listas aos órgãos da Câmara Municipal e Assembleia Municipal e aos órgãos das freguesias do mesmo Conselho, ao impossibilitar a partilha de símbolos de candidaturas de grupos de cidadãos em boletins de voto entre os vários órgãos autarques do mesmo Conselho, e ao dificultar a recolha de assinaturas obrigada à multiplicação desta recolha por cada candidatura ao órgão de freguesia, independentemente do número de assinaturas para a candidatura aos órgãos da Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Nesta mesma onda de corte de direitos, é também aprovada uma aberração jurídica ao transformar em ineligibilidade especial e ao impedir que qualquer cidadão ou cidadã possa ser simultaneamente candidato aos órgãos Câmara Municipal e Assembleia Municipal do mesmo Município, o tal art. 7.3, a linha C. Qual o sentido deste impedimento? Antecipar incompatibilidade de desempenho de cargo? Mesmo que tal aconteça, o ou a eleito terá sempre de optar pelo mandato. O intuito, Srs. Deputados, é o de obstaculizar a apresentação de candidaturas de grupos de cidadãos e de partidos com menor implantação local, ou seja, mais uma vez, um ataque à participação cidadã. O Bloco de Esquerda corrobora da opinião de que as impossibilidades legais em vigor são violadoras do direito constitucional de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos políticos do país, conforme é dito no requerimento enviado ao Tribunal Constitucional pela Sra. Provedora da Justiça, por três ordens de razões. 1. Afetação grave do envolvimento dos cidadãos na promoção e salvaguarda dos interesses próprios da comunidade em que se integram. 2. Impossibilidade de um mesmo grupo de cidadãos e eleitores disputar todos os mandatos a preencher. 3. Inexistência de razões de interesse público que justifiquem a alteração legislativa. O clamor público de vários Presidentes de Câmara e aproximar de conflitos, altar com os internos e porventura o reconhecimento do erro grosseiro, fez o PSD um ato de contrição política que levou por arrasto o PSD. 4. Ainda bem que tal sucedeu e por isso mesmo estamos hoje a debater propostas de alteração ao recentemente alterado pela Lei Orgânica nº 1, de 2020, 21 de agosto. A quando o debate desta lei, o Bloco de Esquerda, em jeito de fundamentação da opção de voto contra, alertou para os perigos constitucionais que tal poderia acarretar e considerou que estava em causa, era um retrocesso da democracia portuguesa e do poder local, com escolhas erradas, norteadas apenas pelo cálculo da vantagem partidária. Por isso, em coerência, apresentámos a presente iniciativa legislativa que visa repor as condições de um conjunto de pontos constantes dos artigos que sofreram alteração. No princípio da intransigente de defesa e da mobilização da participação de cidadãos, como a não aceitação de que se criem traves legais ao seu procedimento e como modo de contribuir para a reaproximação das iniciativas promovidas pelos cidadãos e cidadãs, a este Parlamento, também propomos a aberração à Lei do Exercício do Direito de Petição, retificando a inecitável alteração por parte do PS e PSD, que desmobiliza, por entrave procedimental, tão importante modo de participação cívica quanto é o da petição cidadã, a aumentar consideravelmente o número de assinaturas necessárias para a apreciação das petições em plenário da Assembleia, passando de 4 mil para 7 mil e 500, a intenção inicial era ter a passar para 10 mil, mas o voto presencial levou à contração, e a aumentar o limite mínimo de 1 mil para 2 mil e 500 peticionários para a apreciação pela Comissão Parlamentar. Estas mudanças vêm em claro contraciclo com as pretensões populares e as propaladas intenções partidárias de aproximar os cidadãos das instituições. Aliás, o argumento que a possibilidade de recolho de assinaturas digitais fez proliferar o número de petições e banalizou este instrumento, não tem ligação à realidade. Nas últimas usaturas de 4 anos, o número de petições apresentadas, concluo Sr. Presidente, foi muito similar. Por isso, não é por essa razão que se faz a banalização ou a dita banalização do instrumento de petição. Importa, pois, alterar esta realidade que fez retroceder a nossa democracia. Por fim, dizer que concordámos e também já apresentámos essa solicitação da baixa sem votação à Comissão por um período de 15 dias, até para criar contributos para um consenso e clarificar posições. Muito obrigado Sr. Presidente.